Parada 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 E a noite, luna e serenata E na volta vai ter um truco Que ninguém possa cantar sem amor Para que alguns se divertam e outros contem os compases E depois de passar por aí vai voltar A ser samba como as de antes Para meu amor vou ser Uma samba como as de ayer